A noite vem vindo, estrelas brilhando em nós, te vejo sorrindo e ouço a sua voz. Me perguntando se eu te costo assim, digo que sim, toda linda só pra mim. Essa noite eu sou o homem mais feliz que o amor já fez. Meu silêncio quer dizer, pra você mais uma vez, como eu te amo. Amém. 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 Dizendo que só me vê. Para seu sonho, veja em seu olhar Tanta paixão, tenho medo de acordar Essa noite eu sou o homem mais feliz que o amor já fez Teu silêncio quer dizer pra você mais uma vez Como eu te amo Mais uma noite em que a gente foi feliz Mais uma noite em que a gente foi feliz